A Polícia Judiciária de Vila Real está a investigar a morte de um casal. Há suspeitas de que o homem tenha asfixiado a mulher e depois tenha cometido o suicídio. O caso está a surpreender os habitantes da aldeia de Tenha, em Vila Real. Um homem de 67 anos é suspeito de ter assassinado a esposa na noite de domingo, na casa onde o casal vivia. O alerta chegou à GNR pelas 8 da noite de domingo. O corpo do homem foi encontrado por vizinhos que chamaram de imediato as autoridades. No entanto, só quando a GNR já estava no local, o corpo da mulher foi detetado. A vítima, de 63 anos, também já estava sem vida, terá sido asfixiada até à morte. As autoridades suspeitam de um caso de homicídio seguido de suicídio, mas as mortes já estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária. Segundo os vizinhos, não eram conhecidos atritos entre o casal.